Música Muito bom, se me adiantinha a falar no início do programa, hoje 22, nós estamos celebrando o Dia Mundial da Terra. Então, lá na Parque, 5 de julho, nós tivemos uma conversa com a Daniela Rocha. A Daniela, ela é diretora de saneamento e cultura, não. E ambiente, então, nós vamos falar sobre a importância de preservação do meio ambiente. Então, nós estamos convidando a companhia espécie. Dia da Terra está celebrado hoje a nível mundial. Terra é o lugar que nós estamos hospedando durante a nossa passagem para ali, mas é um lugar onde nós devemos preservar e cuidar dele para nós futuros, para nós descendentes. Então, o tema de nossa conversa também será preservação ambiental. E para nós falarmos sobre esse tema ali, nós convidamos para essa conversa a Daniela Rocha, ela que é diretora de ambiente de Câmara Municipal, para ajudar a entender a melhor forma de se prevenir. Bom dia, e obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada, o prazer é todo meu. E, para não começar, às vezes você está falando de necessidade, que é urgente, a necessidade de você estar fazendo essa prevenção, mas não tem estado, você repara, mas aqui está poluindo as empresas. Então, qual que é o conselho, já falei assim, para empresas que diminuem a evolução? Tendo consciência, uma planeta Terra está em crise e tratando-se de Cabo Verde, que é um país extremamente vulnerável, empresas deviam reservar um partilho de lucro para financiar projetos climários e ambientais e executar-se juntamente com organizações governamentais, centrais, locais e também através de organizações da sociedade civil, ONGs e também associações locais. E morre que, na opinião de senhora, morre que não pode ser incutido nas pessoas as práticas sustentáveis. O DIV, a partir de agora, divulga o máximo de todas as formas e através de todos os meios. Um planeta Terra é sem crise e se nunca faz algo imediato, perverte ou minimiza a situação, também tem sérios, sérios, sérios problemas no futuro. Nunca também tem um planeta para os nossos bisnetos e, quiçá, netos vivem e proteger. E quais são os maiores desafios que nos encontram na preservação do meio ambiente? O único e maior desafio que nos enfrentam hoje são as crises climáticas, que é mudanças climáticas e os seus empatos. Nos tem hoje o aumento da temperatura global, que é o aquecimento global, e o aumento do nível do mar e também nos tem poluição marinha, maioritariamente por plásticos. E de modo que a senhora está hoje, aquela relação entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental? Que ela deve ser feita através de estratégias, como, por exemplo, no DIV, a partir de agora, reduzir a comercialização de combustíveis fósseis e produzir energia através de recursos naturais, como, por exemplo, no TenSol, no COUDI. Inviste nas painéis solares, que é uma medida que tem impacto positivamente à economia, ao mesmo tempo, essa preserva o ambiente e a natureza. E quais são as preocupações mais urgentes, na ponta de vista do senhor, e maior que no DBI abordasse? As mudanças climáticas e seus empatos, nos tem hoje aumento da temperatura, que é o aquecimento global, nos tem aumento do nível do mar, também nos tem poluição marinha, maioritariamente por plásticos, e também, hoje, no TenSol tem show devastação de áreas verdes, perda de áreas verdes protegidas, e, com isso, no TenSol tem escassez de chuvas, que é a seca extrema, e também períodos de seca extrema e de chuva intensa. Então, a abordagem que no DBI tem é o contrário às ações do ONU. Isso não serve, mas não serve a poluir o ambiente no DBI, a partir de agora, lança estratégias para não diminuir poluição de gases poluentes. No DBI também faz uma melhor gestão dos resíduos sólidos, que não serve a maioria, só também para rios e mares. E também o DBI inviste nas campanhas de plantações, de ações de plantação, para não aumentar o oxigênio, para não diminuir a poluição de gases poluentes. E aí, senhora, tem uma educação ambiental para ser eficaz na mudança de comportamento entre pessoas? A educação ambiental é um meio eficaz, sim, para uma mudança de consiga atingir o objetivo. Mesmo que de forma lenta, não servem o objetivo, é difícil de melhorar a mentalidade de pessoas. Por isso, no DBI, incutem de ser, nas escolas, uma disciplina específica para incentivar a adotar práticas sustentáveis para a preservação do ambiente. E, no intuito, digo, reforça esse chamar de atenção para a população, qual que é a mensagem final que a senhora quer deixar? Mensagem final que quer deixar, uma mensagem de alerta. O planeta Terra está sob crise e se nunca faz nada para rever-te esta situação, futuramente o nosso evento tem sérios problemas. E hoje, eu vou dizer que no DBI adota medidas emanadas de nossas organizações governamentais e não governamentais, e não só no DBI juntamos a mão para adotar aquelas medidas sustentáveis para preservar o nosso ambiente e também a nossa natureza.